Galera Elite de volta com vocês, companheiro Wendel mutou, R.Vaiz tá na área, Gabriel sentou no microfone ali, companheiro Carlos Nery na área e Kai Henrique também, tranquilidade galera? Tranquilo Meu derrante tá com a fuleiragem da bexiga, na verdade não é meu derrante, é minha internet, tá? Minha internet caiu, não consegui fazer a live no horário, né? Mas tamo aqui mais uma vez, pra que? Pra caçar missões galera Derrante com 580 missões disponíveis, caçamos 504 dessas 580, então hoje vamos caçar a missão 505 São 59 conjuntos que eles nos disponibilizam, a gente caçou 49 e hoje vamos caçar a missão final, né? Fechar o pack número 50, que é a missão do Gunsmag P. É uma fuleiragem amuada essas missões aqui, ó, vocês viram aí, então se preparem e vamos pra missão final, tá? Eu cliquei já aqui, ativei a missão, mas não deu certo, a internet caiu aí e ele não conseguiu, né? Finalizar, mas pra nós tá de volta e nós vamos fazer essa caçada aí, né? Se tudo der certo O nome da missão aqui é meio esquisito, mas o objetivo é bem simples, cara Abater em voo o Gunsmag P, ó, só um galera, só um Só que o Doc pede que seja usando um arco composto, tá bom? Use um arco composto, entendeu? Ou seja, qualquer arco composto aí pra gente derrubar esse Gunsmag P, já leva aí os 3.600 GM, beleza? A missão tá ativa, que eu cliquei no botãozinho ali agora há pouco, vamos confirmar aqui, beleza? Falar do equipamento é necessário, mas é bem simples, é só você vir no menu de armas aqui na loja, né? A loja, menu de armas, arcos e desse, escolher um desses arcos aqui que tem a rodana, tá bom? Você pode usar o Red Dragon, pode usar os Pulsar, tem mais Pulsar aqui pra tudo que é cor aqui que vocês imaginaram Tem verde, branco, preto, tem mais aqui do lado de cima Tem aqui os arco composto, né? Os Snakebite, tá? O branco e o verde e tem também os Parquepito Qualquer arco desse que tem a rodana, você pode utilizar nessa missão, beleza? Eu vou usar esse branquinho aqui, porque o Elite escolheu esse Poderia usar qualquer um desses outros aqui, tá bom? Esses arcos de rodana Eu comprei flecha já, tem meia duas Então vamos aí pra missão, porque isso aqui é uma fuleragem, galera Essa missão não é moleza, mas nós vamos completar, não vamos não, Caio Henrique Vamos caçar hoje, né? Nós tá fora de horário, vamos caçar aqui na Nima, aqui, TV, Barrelite Brasil Vou abrir sala com a senha 00 e pra seis caboclos até se quiser entrar, que é o que eu vou conseguir, né? Abrigar na missão Vamos ver, vamos ver Vamos ver se dessa vez dá certo Nós sobrevivemos sete minutos na outra live ali, Caio Vamos ver se agora estabilizou Reniciei tudo, já xingamos a operadora, tudo tem direito Carlos Nero, meu rei, dá de nós matar esse ganso ou não dá, Caio? O que que tu diz? Moleza Ixi, não, para com isso O que que tu disse? É fácil, na sala do meu amigo ali, derrumei Quatro Quase nenhum Então derruba um pra mim também aí, Caio Sala criada, galera, sala criada, ó Eu reforcei o setup de Ganso ali, ó Aquele blight suporta quatro caba E eu coloquei mais um, mais um blight aqui E vou colocar um tripé ali na frente Vamos lá desenrolar esse bicho aí, ó Quem tiver coragem aí, tiver um Quem tiver um bicho aí, ó Vou pôr o tripé lá Não dá de pôr o tripé Rapaz, tripé é uma desgrama, hein? Ô bicho pesado da porra Pronto Ó, eu tô levando aqui, bem simples, galera Eu tô levando a ponta 17 aqui Só pra aquele backup básico, né? Não tem muito o que dizer Vamos lá, né? Pegar aqueles gans que fugir E vou levar o arco Qual arco? Escolhi o Snakebite branco, tá? Enchi de flecha o bicho aqui E a ideia é a gente deixar os gans pousar E depois descer a lenha no suído anzégua Vou montar mais um tripé aqui, né? Pra poder suportar os três jogadores Ó, se essa missão fosse de búfalo Tava fácil Tem um chamando aí Já viu E aí, companheiro Wendel Cadê tu, cabra? Vamos derrubar esses gansos Será se dá de não acertar a porra desse ganso Ou não dá, cabra? Mas, rapaz, eu trazendo aqui Uma escada tenta fecha, né? Pelo menos nós assusta o bicho Não dá de matar, né? Boa tarde, boa tarde É noite, cabra Essas horas é noite Tudo fechado aqui Vai dizer que não pegou o feijão ainda, cabra Pois já tá na hora É, uma sopinha, né? O carro do neve tá de regime Uma sopinha de mandioca É, uma sopinha Não vai tapir, né? Hoje é dia do caldo Aí, viu? Vamos lá, vamos lá Hoje é dia de nós matar Um ganso megipi no ar Com arco composto, cabra Vai encarar ou não vai encarar, Fribui? Ah, bora lá Vamos tentar derrubar o bicho Tá bom Eu tenho um tripé aqui preparado Se você quiser subir, tá pronto Abaixa aí, Wendel Abaixa o Gabriel Que lá vem os gansos É sério, cabra Se quiser ajudar, chega junto Porque essa missãozinha aqui é zoada Já diz o que você acha Dessas histórias de derrubar os gansos Pronto Já fugiu os bagulho e tudo Já Vocês podem se preparar aí Eles fugiram mesmo Eles não fugiram não, né? Eles só tentaram fugir Mas nem é que eu tá vendo Juntei esse tanto de gente na sala aqui É É cheio de novidade Se quiser eu pego o black Não, moço Se a junte aqui logo Vamos tentar nós aí E resolver isso aí Tem vaga na sala? Aí, ó Tem vaga aqui Daqui a pouco começa a cair um Chega outro Mas já Vamos juntar aí Tem quantos aqui já? O Gabriel e o Wendel Entra mais um aí Pelo menos cabem os quatro aqui no O que é o Elite? 100,00 É só uma senha pra caçar missão, né? Essa não é uma caçada básica De gansos É apenas uma caçada de missão O Elite passou o dia inteiro Com problema na internet Na verdade, eu fiquei desde as nove da manhã Sem internet Agora, no finalzinho da tarde Voltou Só que daí Na hora que eu fui transmitir A live aqui Era sete minutos ali Ó, nós já estamos Sete minutos e meio E caía Tava caindo e voltando Aí nós xingamos a operadora lá E aí, vamos ver agora de novo Se melhorou Eu vou a roupa da neve Pra ajudar Vixe Vixe Os cabas tão ajudando mesmo Viu? Ó, o companheiro Hector Mota Na área aí Rapaz, eu respondi uns comentários Do Hector ali no No YouTube Valeu, Hector Bem-vindo aí Fique à vontade Rapaz, vocês estão se maquiando aí Olha só O Gabriel tá ali O Carlos Nery já saiu E o Carlos Nery tá todo branco Não, é a roupa É a roupa mesmo que eu vou usar ela Mas é pra nós matar o ganso Não é pra nós assustar ele não Ajuste outro Tá, um em cima do outro Tá, um em cima do outro aí Tanto, então Olha lá E o pior A coisa mais feia é que um tá maquiando o outro Mas eu não entendi por quê Olha só Esses cabra Da noite agora que parece que a gente vai conseguir fazer a caçada Tem vez que enrosca É só comigo, Wender Ou contigo também de bem enquanto Dá umas atrapalhadas nas caçadas Não, de vez que quando atrapalha De vez que quando atrapalha até bem É Mas nós vamos desenrolar esse negócio Vamos cumprir o cronograma Vamos fechar esse pack de missão daqui a pouco Cai pra dentro galera Vocês tem que se esconder Que os ganhos estão vindo aí Deu o erro do meu Deus Tô esperando realizar aqui o negócio Tá ouvindo aí? Tem som? 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 Ô Fevira Tamo ouvindo Tu tá falando som igual um doutor Parece aquele cabra lá do Tchan Que tá lá Deu um erro aqui no Sport Ah, mas se foi só um Tá fome Meu Deus Foi um monte Só um O cabra tá no lucro É que eu quero saber Quem que tá com Ixi, lá se foi o cabra Oi, testando, testando Vamos testa esse negócio pra lá Que nós vamos atrás de um ganso aqui Quem tá com sala aberta aí Fora do Elite? Ih, rapaz Nós vamos caçar uma missão Vamos matar um ganso no arco Moço, não dá de abrir muita sala não Não, se tem alguém Se tem alguém caçando aí Ô Friboi Tu não ia no tripé, Friboi? Eu acabei de chegar Ô É, caça em meio de se esconder aí Pra nós começar a fuleiragem aí Peraí, deixa eu ir lá Não, se quiser pode ir Eu tô zoando, cabra Se tu quiser ficar aqui no blood Ainda cabe um aqui Aí só botar o tripé Mas no tripé ali não atrapalha não Não, cabra, ele te camufla Mas se tu quiser ficar aqui pode ficar Deixa eu Não vou lá Eu só tenho aquela 12 de um tiro só Então eu nem vou entrar aí Não, cabra Aqui é uma caçada de missão, cabra Nós temos que matar um ganso no arco Só um E os meninos estão aqui armados Parece que vão pras Olimpíadas Ah, moleque Cada um mais ajeitado que o outro Tá vindo o gato? Não, os que vêm já foi tudo embora já Pode vir Pode correr pra cá Que os que vieram já foram lá Tem alguém encaçando em outra sala aí O Friboi quando os ganso vir Tu tem que ficar quietinho Se tu ficar em pé aí desse jeito aí Eles já era Eles levantam Entendeu? Tem que ficar agachado aí Eu sou novato Vai falando É, então Eu vou ficar nesse canto aqui Escolhe um canto aí A ideia é nossa Deixa Calma, Gabriel Tem um aí que tá tocando a sanfona aí Calma aí É Acho que Friboi Senta no negócio Friboi Eita bestiga Acho que você tá com medo aí Ó, tem um ganso Calma aí, ó Tem um ganso voando sobre nós Deixa eu manobrar ele pra pé Ixi, já era, já era Pode chamar na 17 Pode chamar na 17 É isso Obrigado a fazer o backup Ah, assim não tem graça não Não Ó, tem que ficar todo mundo quieto aí Senão ele não pousa não, cara Friboi, vem pro blight que eu fico aí Que eu tô com a camuflagem da reserva Porque eu tô achando que esse ganso vai voar mais fácil Tá aí fazendo o favor Vai lá Gente, o melhor horário é a parte da manhã, né Pra esse bicho aí, né Os ganso eu acho que sim, cara Eu prefiro caçar pela manhã Ó lá, o Carlos Nery tá aí O Carlos Nery dá de ver os ganso certinho aí Ou ficou meio zoado o blight Não, dá sim Dá pra ver sim Tá vendo Essa é a calça ali O Slayer tá aí hoje? Isso Não, ainda não Ó, os gansos quebraram, ó Todo mundo abaixado aí Ó, os gansos quebraram Ó, se feidar ele voa pra chuva Isso, vamos ficar quietinho aí Vamos ver se eles pousam no chão Ó, se vocês tiver condição Se ele tiver baixo aí pra vocês Vocês tentem acertar Ó, tem três gansos taxiando aqui, ó Vamos ver Tem três gansos indo embora, tá, galera? Se vocês quiserem atirar de 17 nele, já pode Fogo Pode atirar Podem atirar Pode atirar Que aqueles ali partiram Poxa, ninguém vai derrubar o gansos, não? Ah, porra Se não é o Elite fazer um backup Cara, tem um negócio errado aqui Não, parou, parou Olha o tanto de gansos vindo aí Hein? Fiquem agachados aí no Blige Vamos ver se os bichos vêm E tem alguém que chamar eles de perto aí dentro do Blige? Então tá, chama de perto, cabra Eu vou ficar quieto Porque eu não sei se eles quebraram Foi por causa que eu me mexi aqui Vocês que estão dentro do Blige que tem que chamar aí dentro do... Do Alterful aí o Blige Grandinho Esse da missão precisou ser voando? Tem que ser em voo, tem que ser voando Esse daí a qualquer distância? Essa é a última missão, esse daí com arco, né? É, o Doc só tava pedindo que você abate um gansos em voo com arco composto Pode ser correndo, pulando, saltando, de pé agachado Se derrubou, tá valendo Anterior é difícil Tem que abater ele a 15 metros, né? 17, sei lá Não, não, para com isso Ele não é difícil, né? Nós matamos foi quatro ontem na caçada Esse do arco de hoje que é puxado Na mesma caçada eu abati pra mim, abati pro Caio Henrique Abati pro Zé Gabriel lá Com o Ellison, né? O Ellison que não quis pegar, não foi? Foi, não apareceu Ontem eu fiquei caçando com ele ontem lá Pra pegar os mags Ele não conseguiu Com o maior tempão Ficou acho que umas duas horas pra conseguir Eu acertei uns lá Mas não consegui derrubar, não Ah, pois os que eu acertei caído É, você sabe, né? Você sabe, né? Novato pra caçar Que voa aí É difícil pra caramba Mas é assim mesmo, né? Enquanto eu não compro aquela de repetição Vai ficar difícil Pois eu vou te dizer Que com a de repetição Com a cinta Tu tem que acertar o bicho Se não acertar E o contrário Se tu acertou ele com a cinta E ele não caiu Não é de repetição Que vai te ajudar, não, hein? Ih, rapaz O carnet ficou a pecar Opa Pode falar aí Ah, tá Eu sei que tenho corrido já É, galera Passaram 15 minutos aí Quebraram dois bandos já E os bichos arremeteram Eu tô achando que essa história Do tripé aqui Não vai ajudar, não Não caiu, não Faz o teste, velho Olha, você não quer pôr mais um blaze do lado aí, não? Eu acho melhor, Carlos Nélez Tu tem um aí? Eu tenho Então, beleza Monta aqui do lado E eu arranco essa porra desse tripé aqui Que eu tô achando que tem que dar uma fureira Calma, calma Não, mas eu tô calmo É que o negócio que os ganhos estão voando Monta aqui do lado, Carlos Nélez Ó Do lado do outro Que daí a gente divide 3 de 3 E aí eu tiro esse tripé daqui Tiro esse Esse blade aí também Que eu não sei não Foi ideia do amigo Que tava comentando Que seria bom usar o blade E aí eu montei Mas tá esquisito Eles arremeteram ali Aí eu vou pegar o O purguento aqui Vou retirar o blade E pegar o shade purgo aqui Pra ele lá buscar o Os ganhos que a gente abateu Trabalhar, purguento Vamos lá E deixem a 17 no backup, Carlos Porque Não tá fácil Aí Beleza, Camelo Vamos lá Eu coleto os ganhos Vamos Vamos nos preparar Que aquele negócio Tem que dar de 3 quilos 3 ganhos de 3 quilos Não, isso aí nem conta não Ganhos de 3 quilos Não, tu tá falando sério Tu tá falando sério, Camelo Não, eu tô brincando Ah, tá Eu sabia 3 ganhos de 3 quilos O Gabriel tava caçando Ontem era de 4 Ih Tá Tá caçando de 3 Tá Boleza Ah, hoje não pode responder não Tá sem microfone Não, não dá Isso aí Tá vengando Isso aí Abate Vamos lá, Cazé Vamos desenrolar Essa Cara, essa missãozinha é zoada Se a gente não conseguir fazer Esse Cidanzega pousar Já viu Olha lá Quebraram Então tá Deixa o Purguenta aí Ó Vamos ficar quietinho aí Deixa Eu chamo eles de perto A ideia, galera É Eles planar, tá Então vamos ver se eles pousam Primeiro Ver se tá tudo certo Calma aí Deixa ele dar mais uma volta Eles tão altos ainda Calma aí, mano Eles tão altos Tu chama ele Vai pousar do teu lado aí Deixa eu manobrar isso pra cá A ideia é deixar eles pousar Aí a gente assusta Pra eles ir na nossa direção Calma aí Calma aí Deixa eles pousar primeiro Calma aí Todo mundo abaixa aí, meu Abaixa e vocês botam essas coisas Pra ficar embora Calma aí Deixa eles planar aí Fiquem de olho Ó um gancho voando vocês aí Ó Vamos derrubar esse aí, Cazé Ó Ó, Caluneri Ó Caluneri Ó o ganso Vai, vai O ganso tá voando aí, galera Vai, ó O ganso aí em cima Ó Ih, rapaz Tem ganso voando aí Pra tudo Que é lado, negado Ah, já era Já era, já era Outro barulho É, não Mas esse ali tava bom Já era, cara Dessa distância Não adianta, não Se quiser pode derrubar Na 17 aí Que eles já voaram mesmo Vamos pegar na 17, tá Esse ali veio bom, cara Aquele ali veio bom Ai, ai Parece que... Caramba, foi 10 flechas Não, não 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 Mano, o ganso fica dançando na mira da 17, cara Ó lá Parece até que um acertei, ele parou pra olhar pra trás Olha isso Carleiro, pode coletar isso aí, carleiro Só tu sair fora dublagem ali, pela parede dublagem tu consegue confirmar Boa noite Bem-vindo aí Eu não sei não Essa matança de ganso aqui Vocês viram que ele passou muito bem alinhado Aquele ganso Ele sobrevoou aqui, ó Pertinho Deu a volta lá Voltou pelo meio da gente ali, ó É esse tipo de voo ali Que essa condição de disparo que a gente precisa, tá Ele planeando ali, ó Ao redor Esses que tão passando muito alto lá Aquele lá não dá certo, não Ixi, o carnério botou flecha que sua porra aqui, mano Por que tu escolheu esse arco aí, ô? Fala pra nós, hein Missão pulsar, né? É Por que tu escolheu pulsar por esse desafio, cara? Eu já tenho bastante abate com ele É o que você tem mais confiança, então? É Maravilha O que você acha da missão tem condição de derrubar esse ganso? É fácil, fácil Eita, bichinha Eu vou seguir, então, a lista de quem tá na sala aí Companheiro Wendel, cara Qual o equipamento que tu escolheu e por que pra matar esse ganso em voo aí, cara? Rapaz, Eita, eu escolhi o Parque Epita porque eu já tô acostumado com ele, né? Um dos primeiros arcos que eu consegui comprar na loja Então eu já tenho bastante abate Tem mais segurança com ele, né? É o que você tem mais confiança, né, cara? Tá certo E vamos conseguir ou será assim, meu? Rapaz, vai ser um pouquinho complicado Vamos lá, vamos organizar Vamos esperar esses ganso planar igual ali A minha intensa era deixar ele realmente pousar Mas ele planou muito alinhado, cara É aquele nível ali de voo que a gente precisa Tá vindo aí Boa sorte O Gabriel tá sem microfone O Carlinheiro comentou Caio Henrique, comenta aí, Caio Henrique Qual equipamento tu escolheu aí? E por que, cara? Eu escolhi o Parque Epita porque eu também tenho uma certa segurança pra tirar com ele E também tenho o auxílio da mira dele Olha lá Quebrou Quebrou Tá, eu vou... Abaixem aí que eu vou... Eu vou chamar Se esses ganhos arremeterem, nós vamos deixar embora, não Vamos pegar tudo, nós vamos dizer, sério Olha lá, ó Ó, ó que pouso, ó Aí, daqui ele tem estilo Calma aí, Caio Henrique Vamos deixar ele manobrar mais duas vezes Calma aí, tá alto ainda, ó Peguem seus arcos Peguem seus arcos Olha aí, Caio Henrique Drago Ó, ele vai passar por cima de vocês aí, ó Vai Olha o Ganso aí, ó Aí, Ganso caído Aê, moleque Pega na 17, vai Pega o outro na 17 Não, moleque Os homens são perigosos demais Pronto Backup feito Pegou um já? Pegou, pegou Quem que foi o Felizado? Eu sei que não fui eu, não Eu achei que tinha sido eu, mas não escreveu meu nome ali Não, calma aí Esse eu vou confirmar, cara Esse eu vou confirmar aqui, ó Quanto tempo? 24 minutos, cara Fogo mais de 24 minutos de caçada Eu acho que foi o TRPP, quem é? Foi tu, Friboi Foi tu Olha só, galera Olha só, olha só Aí, todo mundo pro retrato Não, vocês podem ficar no blind Carlos Nery, chega do lado aqui, ó É Pega aí Eu vou fazer uma print Depois eu tiro uma foto Calma aí Só vocês se manterem Ah, então já que vai sair Sai todo mundo pra cá Mas dá pra te mostrar É, podem sair Depois nós caça ganso aí Vai dar de nós matar ganso pra porra agora Calma aí Aqui, deixou printar Todo mundo de arco na mão Todo mundo de arco na mão Aí Calma, deixou printar Beleza Eu vou fazer a foto oficial agora Aqui Pronto aí Aí É Nem deu tempo mais de eu pegar o ganso Pronto, tá aqui Galera, só agradecer vocês aí Friboi O acerto foi teu, Caba Comenta aí Foi Você acha? Que legal Eu mirei Esperei um pouquinho, né Ele deu aquela volta Certinho Flandando, certinho Flandando, certinho Eu mirei na frente e atirei Eu vi que ele caiu Eu imaginei Eu ia falar Foi eu Aí eu vi que escreveu outro nome na tela Assim Cara Nossa Foi top Foi top Muita sorte Mas vocês viram que a condição que eu falei Que é essa que a gente precisa dele planando ali em voo Ele tipo alinhou Vamos trocar os equipamentos pra nós matar a ganso agora até umas horas, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer uma caçadinha Eu vou pedir pra vocês comentarem também aí Eu vou pedir pra vocês comentarem também aí Oi, Eli Oi A do Caio Henrique aí, ele já fez a dele? Tu fez, Caio Henrique? Não Aí, falta o Caio Henrique Ah, então vamos lá, vamos derrubar mais um então Beleza Eu ia me abandonar aqui Não Beleza Ai, ai, ai Cara, mas foi bacana É, comenta aí, Caio Henrique Do tempo aí pra missão, rapaz O companheiro Friboi tirou sorte grande, né? Cara Maravilha Olha os gansos lá, galera Tá, quebrou já, ó Por que que essa porra desse cachorro tá dando erro, rapaz O gansos arremeteu? Não, quebraram agora Olha o bando lá que quebraram, ó Mesma coisa, hein, galera Esperar ele planar Todo mundo acompanha Quando ele planar ao redor do Blige aí, ó Se ele não planar, a gente deixa ele pousar Que era o plano inicial, entendeu? Mas Se ele planar aqui Igual ele passou pelos dois Blige É perfeito Calma aí Se eles manobraram Pode deixar que eu manobra aqui Pode deixar que eu manobra Calma aí Calma aí Tão alto ainda, ó Esse primeiro aí, ó Vou manobrar esse primeiro, ó Aí ele pousou já Calma aí Ó Tem um aqui planando Bem na minha direção aqui, ó Já tá valendo Aí, ó Esse aí planou, ó Vai Ih, foi embora Foi embora Foi embora Foi embora Sem chance Derruba na 17 Ó o outro aqui, ó É Pode derrubar na 17, cara Não Pronto Deixa eu mandar buscar Caramba Vou seguir a lista do Discord Carlos Nery Comenta ali, galera 24 minutos ali, cara Tirando sorte grande ou não? Já valeu É fácil, né? Eu falei que ia fazer Na hora que eu Fui no primeiro bando Já era É Apoio o meu Quem vai deu